lança as cartas do jogo. É o educador que explica como as coisas devem acontecer. É o educador que decide sobre o que é o seu papel e o que é o papel da criança. É o educador que se apresenta como aquele que sabe e que vai ensinar. Então, se é esse o seu papel, e se nós acharmos que esse é o nosso papel, então há muito que investigar sobre nós, já que estas crianças vêm disponíveis para uma relação diferente, onde as necessidades delas não são exatamente as mesmas que nós tínhamos há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Então, é sobretudo importante que os pais, os professores, tomem um pouco do seu tempo, porque pagam dividendos incríveis e gratificantes na futura relação com os jovens, que utilizem um pouco deste tempo, quanto mais não seja um fim de semana a fazer uma formação destas, que os faça abrir por dentro e questionar-se, investigar aquilo que, de facto, vale a pena reforçar, manter e explorar na relação que têm com as suas crianças e aquilo que, de facto, não ajuda muito as nossas crianças. Nós partimos sempre do princípio que o mundo exterior reflete algo que existe formatado na memória ou na nossa mente. E que, de alguma forma, esta relação entre nós e o mundo exterior é uma dança que se autoalimenta e que se autoprojeta. Portanto, se assim é, se estas gerações vêm com uma atitude muito diferente, com uma forma de pensar muito diferente, com uma forma de estar com princípios e valores diferentes, estar na hora de todos nós, educadores, pormos isto sobre a mesa, refletirmos em nós o que é que isto representa para cada um de nós e verificarmos que, ao descobrirmos com portas que não foram devidamente abertas e soltas em devido tempo na nossa vida, podem, de repente, abrir-se e mostrarmos uma capacidade fantástica de dar a volta na nossa própria vida também e essa libertação ajudar tremendamente as nossas crianças porque elas reagem imediatamente às nossas mudanças. Todas as crianças que nós trabalhamos, todos os jovens que nós trabalhamos aqui na escola e todos os pais e professores com os quais temos trabalhado têm a grata descoberta e experiência de ver os seus filhos e os seus alunos melhorarem extraordinariamente o seu comportamento e a sua resposta à relação quando eles mudam dentro de si próprios algumas coisas que não estavam realmente bem trabalhadas e bem aceitos dentro de si. Então, esta formação é uma formação que empodera os pais e os professores pelo desafio de descobrir dentro de si aquilo que não serve à sua vida. Não serve à sua vida em nenhum contexto, mas, sobretudo, naquilo que diz respeito à relação com os seus filhos e à relação com os seus alunos. Todos queremos que, de facto, os nossos filhos e alunos sejam magníficos, sejam geniais, possam superar dificuldades, possam ter motivação, possam ser criativos, possam ser, enfim, a fonte do nosso orgulho. Mas, eles estão aqui a dizer-nos olha para dentro, eu só irei crescer se tu me deixares. Isto quer dizer que o meu crescimento depende do teu crescimento. Eu preciso que tu cresças para que eu possa também sentir o espaço na minha relação contigo para crescer. E, crescer como? Não é copiar aquilo que eles nos dizem que está certo ou errado. Crescer olhando para dentro, mas inspirados pelas atitudes deles. E, inspirados, não significa que essa inspiração seja uma inspiração para seguirmos isso. Significa que somos inspirados pelo grande desejo que temos de melhorar as coisas para eles e melhorar a relação que temos com eles. Então, mesmo um comportamento desfuncional pode servir de inspiração para nós descobrimos em nós onde é que aquilo, a perceção que temos desses comportamentos estão presentes, ou está presente noutros aspectos da nossa vida. É muito importante fazermos isto. É super gratificante perceber como estes nossos jovens todos, as nossas crianças, estão tão carentes da nossa própria autodescoberta, do nosso próprio empoderamento. Eles desejam todos que nós sejamos estrelas e que sejam o farol da sua vida. Eles estão à espera de ver que os seus pais e os seus professores lhes mostrem caminhos arrojados, ousados, diferentes, para que eles possam dar o salto daquilo que... do fogo... a seguir o fogo que arde dentro deles próprios. É muito importante fazer isto. E que é mais melhor do que nós para fazermos esta mudança. Então, reflita um pouco sobre esta mensagem e veja se os seus filhos, os seus alunos, o seu bem-estar, a sua alegria, a sua realização pessoal enquanto educador merece um fim de semana seu de reflexão, de descoberta, de melhoria, através do coaching para educar. Vamos ser todos mais autoconscientes na medida em que estivemos mais predispostos para olhar para dentro e descobrir o melhor de nós e oferecermos pelo melhor. Existe um campo imenso de possibilidades. Não vale a pena continuarmos a bater contra a parede e a esperar que os nossos filhos ou os nossos alunos façam o caminho sozinhos. Façam por eles o que nós ainda não conseguimos fazer por nós. É certo que muitos podemos dizer eu lutei, eu consegui, eu fiz má vida e eu ganhei aquilo que hoje tenho porque me dediquei. E os meus filhos, os meus alunos não se querem dedicar. Pois bem, olhamos dentro de nós e vejamos que visão temos de nós e do mundo. Quantas vezes eles nos ouviram ou sentiram baixar os braços em desânimo, em descrédito pelo mundo, pela vida. As nossas conquistas podem ter sido ótimas, mas eles vivem com aquilo que recebem hoje, aqui e agora de nós. E se calhar nós chegamos a sítios ótimos na nossa carreira profissional, conseguimos superar dificuldades fantásticas, mas hoje em dia nem sempre somos fiéis ou congruentes com essas conquistas. Existem muitas razões pelas quais os nossos sinais podem não ser os melhores. Mas certamente ninguém tem jovens no seu mundo, crianças no seu mundo, tanto em casa como na escola, que nada tenham a ver com o interior que falta resolver dentro de nós. E portanto, qualquer que seja a questão que se põe, vale a pena ser libertada, porque nós merecemos viver melhor e ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a viver num mundo mais livre, mais aberto, mais abundante e mais promissor. muito obrigada. Música Música